Vamos continuar com Hogwarts Legacy, tem bastante coisa ainda para falar sobre o trailer. E antes de começar o ritualzinho do YouTube, inscreva-se e deixe o like. Eu vou começar falando hoje sobre as tais criaturas zumbis e esqueletos. Não consegui identificar muito bem ainda, mas o que seriam essas criaturas? O que seriam as criaturas zumbis, barra, esqueletos, alguma coisa assim? Isso seria um indício de necromancia? Será que nós teremos bruxaria necromante? É necromante ou necromancie? Será que nós teremos magia de necromantes no jogo? Será que isso é uma espécie de conjurar mortos? Ou eles seriam apenas criaturas mágicas que são criadas com feitiço? Os zumbis e esqueletos me parecem assim. Eu tenho pensado muito nisso, eu estou achando que é necromancia. O que vocês acham? Magia de Kikar. A magia de, entre aspas, Kikar o adversário no chão como uma bola de basquete. A primeira vez que a gente viu essa magia foi no livro 3. Quando o Draco Malfoy, livro 3, é o prisioneiro de Azkaban. Tem uma cena, um livro, não me lembro se isso tem no filme, mas no livro tem. Que você, quando vocês estão lá naquela sala, que eu continuo sem lembrar, guardar o nome. Eu não sei se é sala comunal, se é sala principal, não me lembro. Aonde tem as refeições? E o Harry e o Draco, eles começam meio que a... Eles meio que começam a bater boca ali. Eles começam a discutir e eu acho que o Harry dá uma resposta muito aguda nele. Assim, uma resposta muito bem dada. Ele fica puto e ele tenta atacar o Harry pelas costas. O Draco. E o Olho Tonto Mood, o falso, né? O falso Olho Tonto Mood, o verdadeiro estava preso no malão. Mas o falso Olho Tonto Mood pega e protege o Harry. E atinge o Draco, transformando ele numa doninha. E faz ele ficar quicando igual uma bola de basquete pelo corredor. Fazendo que todos os alunos em volta, alguns ficassem aterrorizados com a cena. E outros começassem a rir do Draco. Tem até a cena da Minerva chegando, né? A professora Minerva McGonagall. E ela pega e dá um esporro no Olho Tonto e fala A gente não pode fazer isso com os alunos. E ele fala, eu odeio trapaceiros e covardes que atacam pelas costas. O Olho Tonto tem toda aquela parada. E tem toda aquela parada histórica de ser um auror. Ele perseguiu e caçou e prendeu muitos comensais da morte e outros bruxos terríveis, né? Então ele tem muito essa questão da lealdade e de você nunca atacar ninguém pelas costas. Quer dizer, a gente sabe que não era o Olho Tonto, mas era um bruxo que tinha tomado a poção polissuco e estava copiando o comportamento do Olho Tonto. Mas enfim, essa magia de quicar o adversário no chão igual uma bola de basquete, ela está no trailer do Hogwarts Legacy. Ela aparece pela primeira vez no livro. E eles trouxeram essa magia pra cá. Achei bem interessante isso. Na hora que o aluno começa, que o personagem que a gente vai jogar, o aluno de Hogwarts, lança essa magia em outro, o adversário começa a quicar ele no chão. Eu lembrei disso na hora. Achei muito bom. Coletar plantas, tesouros e pergaminhos. Coletar plantas, tesouros e pergaminhos, segredos, pra poder liberar novas habilidades e upgrades. Se feito da maneira correta, pode ser sensacional, pode ser muito legal. Por que eu estou dizendo isso? Se for uma parada assim de você fazer grinding, que você tem que coletar não sei quantos X quantidade de plantas. E você tem que ir atrás de não sei quantos X pergaminhos e alguns tesouros pra poder acumular, sei lá, a cada nível de upgrade. Você precisa de um número X de itens. Como vários jogos fazem, Assassin's Creed faz muito isso, eu acho que pode ser uma mecânica de gameplay desperdiçada. Agora, se você fizer de outra maneira, que seja muito mais criativa e interessante. Por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui. Vamos supor que tenha uma planta lá. Eu vou inventar uma planta aqui agora, tá? Vamos lá. Margaridas, margaridas, margaridas lunares. Vamos supor que exista uma planta chamada margarida lunar. E aí você precisa de duas margaridas lunares, ou uma margarida lunar, e mais um pergaminho específico X, com uma descrição lá particular. E você precisa de um tesouro que é, vamos dizer, uma lasca de rubi escocês. Então, você vai ter três itens que você vai ter que procurar, e você vai ter que estudar bem, pra saber onde eles se encontram, pra você chegar lá e colher. Tanto a margarida lunar, quanto o pergaminho, com a descrição em particular, e o rubi escocês, né? A lasca de rubi escocês. Aí você tendo esses três itens, você pode fazer uma poção, ou pode fazer alguma outra coisa, que vai te dar um upgrade específico pra você ir pro próximo nível. Se for alguma coisa nesse sentido, puta, eu vou adorar fazer isso. Vai ser muito legal, vai ser divertido, vai dar um senso de recompensa pro jogador, que eu acho que é muito mais interessante do que um grinding. De você juntar 700, não sei do que, porque daí vira uma tarefa que é um trabalho. Você tem que ficar repetindo aquela coisa várias vezes até você chegar e preencher, enfim, a quantidade específica necessária. Eu prefiro ir atrás de um item só, ou dois itens, e você ter trabalho pra encontrar esses itens e fazer uma vez só, do que ficar, de fato, fazendo um serviço ali de jardinagem, sabe? Quem jogou aquele... como é que é o nome daquele jogo do Barqueiro das Almas? Spiritfarer. Quem jogou Spiritfarer tem um grinding brutal. É muito brutal. O grinding dele é de você ficar navegando pra lá e pra cá e fazendo serviço de jardinagem, colheita. E eu tenho uma análise dele no Steam que é bem completinha e fala bastante dessa parada. Então, como que vai ser Hogwarts Legacy? Vai ser nesse sentido? Ou vai ser mais criativo? Vai ser mais interessante? Resta a gente saber. Não é porque é grinding que é chato. Tem grinding que é divertido de fazer. Então, se eles fizerem um grinding, que é a solução mais fácil e menos criativa, eu espero que seja pelo menos um grinding divertido de ser feito. Um grinding light, suave, que dê prazer ao jogador de fazer. E não seja um grinding a nível Spiritfarer ou No Man's Sky. Aliás, eu nem sei se o grinding de No Man's Sky melhorou. Porque a última vez que eu parei e peguei pra jogar mesmo, foi acho que dois updates, duas expansões atrás. O grinding era brutal. O grinding era muito feroz. Então, eu não sei como tá hoje. Mas, enfim, tomara que essa parada de coletar plantas, tesouros, pergaminhos e ir atrás de segredos seja algo muito legal em Hogwarts Legacy. Minuto 6 e 12. São dois piers? Por um acaso, o que a gente está vendo são dois piers? A gente ouve falar tão pouco de viagens maríticas em Harry Potter. Será que nós teremos navios, barcos, em Hogwarts Legacy? Puxa, olha, eu gostaria muito. Mas, eu fico imaginando. Será que um mapa de Hogwarts Legacy, ele será reduzido, digamos assim, ou restringido ao castelo de Hogwarts e à área ao redor? que implica em vilarejos bruxos que a gente já viu nos trailers? Hogsmeade, o vilarejo de Hogsmeade. Ou será que a gente vai, de fato, viajar e encontrar outros reinos? Será? Será que o mapa de Hogwarts Legacy vai ser tão grande a ponto de a gente poder fazer viagens marítimas como, por exemplo, acontece em World of Warcraft? Em World of Warcraft, não tô dizendo que tem viagens marítimas, mas eu nem lembro, pra falar a verdade, se tem. Mas a gente visita outros continentes. Essa é a minha pergunta. Vamos visitar outros continentes? Em Assassin's Creed, a gente visita. A gente começa ali a viagem de navio, e daí tem a animação, e a gente já chega no novo continente. Então, nós estamos vendo dois Pears. E a única vez que barcos são citados em Harry Potter, se eu não estiver enganado, é justamente no quarto livro, o Cálice de Fogo, que tem o Torneio Tribruxo, e a escola lá dos búlgaros, que tem até o Karkaroff, eles chegam com um navio, lembra? Eles chegam com um navio mágico. Então, essa é a minha dúvida. Eu gostaria, honestamente. Quanto mais mecânicas de gameplay, mais opções de exploração, você pode explorar a pé, você pode explorar com uma montaria, talvez tipo um cavalo, alguma coisa assim, uma montaria terrestre, melhor dizendo. Você pode explorar com montarias aéreas, tanto a sua vassoura quanto montarias mesmo. Montarias aladas, um hipogrifo, de repente um dragão, alguma águia, alguma coisa assim. E, puxa, seria tão interessante uma montaria aquática. Mas será que a gente vai precisar? Será que a gente vai precisar ir para a água? Para alguma ilha que só tenha acesso pela água? Será que nós teremos explorações submersas, debaixo d'água? Do lago, de Hogwarts, do mar? Será? A gente sabe que a Inglaterra é uma ilha. E que existem outras escolas bruxas na Europa, na Ásia, na América. Mas será que nós vamos visitar? Não digo visitar outras escolas, mas visitar outras terras, ou pelo menos ilhas. Será que teremos gameplay debaixo d'água? Em que nós precisaremos de algum tipo de montaria ou veículo de locomoção? Não sei. Talvez sejam apenas dois piers. E a gente nunca vai ter acesso a eles. Talvez sejam expansões. Quem sabe? Minuto 6 e 24. Bruxos usando máscaras? A primeira coisa que me veio na cabeça, quando eu... E olha que demorou para eu notar que tinham bruxos mascarados, viu? Mas a primeira coisa que me veio à cabeça foram os Comensais da Morte. Eles usavam túnicas muito pesadas, escuras, que escondiam os rostos. Estou tentando lembrar se alguns deles usavam máscaras de caveira, não me lembro. E eles conjuravam as famosas cobras, que é o símbolo da Sonserina, a casa do Tom Riddle, o Voldemort. Eles conjuravam essas serpentes no céu. Mas se eu não me engano, alguns deles usavam máscaras de esqueleto, de caveira. Eu acho. E aqui nós temos bruxos usando máscaras que não são de esqueletos, porque obviamente não existem Comensais da Morte. E porque obviamente não existe o Lord Voldemort em Hogwarts Legacy, que se passa 200 anos antes da história de Harry Potter. Mas é óbvio que a gente sabe que o mal não surgiu com o Voldemort. O mal já existia antes, certo? O mal já existia, os bruxos para a arte das trevas já existiam antes. Ora, um dos fundadores de Hogwarts era um bruxo que gostava da arte das trevas. E Hogwarts Legacy se passa muitos anos depois de Hogwarts já ter sido fundada. Então é claro que a gente sabe que já existia o mal no universo bruxo, no universo mágico, muito, mas muito antes de Harry Potter e de Hogwarts Legacy. A questão é, que tipo de máscaras são essas? E eles são chamados de Comensais de alguma coisa? Exército de alguma coisa? Eles estão do lado dos duendes? Dos duendes corrompidos? Dos duendes que querem, enfim, uma revolução? Eles estão do lado de algum outro inimigo que não foi apresentado ainda? E que estará presente em Hogwarts Legacy? São muitas perguntas. Mas eu achei muito interessante o fato de você ter no trailer bruxos enfrentando o aluno, o jogador que seremos nós, mascarados, eles estão, veja pessoal, a máscara, ela tem inúmeras funções. A máscara transmite principalmente mensagens, mas ela também serve para esconder a sua identidade, seja pelo motivo que for. Se você olhar as máscaras nas histórias em quadrinhos, elas são para protegerem a identidade secreta, que é a identidade quando a capa está pendurada. Mas esses bruxos, eles estão usando máscaras para se proteger, enquanto eles estão abertamente assumindo o papel de vilania. Eles romperam com a ordem e a paz. E são máscaras, assim, eu gosto desse tipo de máscara que não é muito óbvia. Pelo menos pelas imagens, me parecem máscaras muito parecidas com as máscaras usadas no RPG do Assassin's Creed Odyssey. São máscaras muito parecidas que os anciões usavam, aquela ordem secreta dos anciões, eu achei máscaras bem parecidas. Eu gosto dessas máscaras, assim. Eu gosto, elas eram muito usadas no Império Romano. Não me lembro se no Império Grego usavam esses tipos particulares de máscaras, mas no Império Romano, sim. E eu estou bem interessado para saber que tipos de bruxos são esses. Quer dizer, que tipo de ordem é essa que usa as máscaras? Em inúmeras batalhas, vocês podem ver bruxos adultos versus bruxos adolescentes. De certa maneira, isso me faz pensar sobre uma coisa. Se nós teremos um aluno entrando em batalhas mortais contra bruxos já formados, adultos com conhecimento e que já se formaram nas suas respectivas escolas, Hogwarts ou qualquer outra, será que o nosso personagem será um veterano? Será que o aluno que a gente vai comandar terá 17, 18 anos? Essa é uma boa pergunta, uma boa questão. Até porque, se fosse um aluno do primeiro, segundo ou terceiro ano, eles conhecem muito poucos feitiços. Eles ainda estão aprendendo a usar contra magia, contra feitiços, contra azarações, feitiços de defesa. Eles ainda estão aprendendo. Eles sabem muito pouco. Existem muito poucos recursos. Isso fica muito claro no cálice de fogo, durante o tornado de bruxo, que muitas pessoas ficam preocupadas porque o Harry Potter ainda está no quarto ano. E os próprios professores falam, você tem menos recursos que os alunos veteranos. Você sabe muito menos magias e feitiços. É uma briga completamente desigual. Vai precisar dar uma olhada com carinho para isso aí. E, obviamente, tem toda a maturidade emocional. Um bruxo adulto está mais preparado para um duelo mortal do que um adolescente, claro. Mas, enfim, eu tenho quase certeza que o aluno que nós vamos comandar é um veterano. Ele está ou no penúltimo ou no último ano. Isso eu tenho quase certeza. O que vocês acham? Vocês acham que não tem nada a ver? Que provavelmente vai ser um aluno novato? Um aluno ali do segundo ou terceiro ano? Talvez primeiro ano? O que vocês pensam sobre isso? Minuto 9, 43. Seriam os balões marcações de uma pista aérea de corrida? O que são os balões? Então, se você for no minuto 9, 43, você vai ver que alguns balões estão flutuando parados. Eles não estão nem subindo nem descendo. Eles estão parados no ar e, aparentemente, eles marcam uma espécie de pista aérea de corrida ou uma trajetória a ser seguida. Seria uma atividade secundária do game? Correr, ou melhor, voar, olhando a disposição dos balões no ar, da maneira que eles estão? Que é como se eles estivessem demarcando uma área em que você tem que correr. Talvez você tem que bater nos balões ou estourá-los, ou simplesmente segui-los, como se eles estivessem marcando uma pista. Mas seriam o que? Atividade de corrida com as vassouras? Eu não me lembro de terem corrida de vassouras no universo Harry Potter. O que faria todo sentido, por que não? Corrida de vassouras. A gente tem corrida de carro. Então, eu fico imaginando, será que nós teremos corrida de vassouras? Será que seria divertido correr? Não sei. Será que quem tivesse uma Firebolt seria muito assim, muito mais fácil? Não sei. Eu estou pensando aqui. Será que esses balões demarcam uma pista de corrida? Será que nós teremos corrida de vassoura? Enfim, é isso por hoje. Pessoal, um abraço para vocês. Deixem um like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Um abraço.